E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kays de um todos e um vídeo mais um vídeo aqui no canal E hoje meus queridos estamos aqui juntos para reagir a mais uma querida historinha E antes de começar já quero saber quem do outro lado gosta de Gacha Se você gosta já deixa o likezão, anota que é muito importante E também compartilha essa historinha com algum amigo de vocês Assim nós conseguimos mostrar por Youtube que gostamos muito de Gacha E o conteúdo tem que permanecer aqui na plataforma para nós assistirmos E hoje eu quero fazer algo diferente com vocês Ao invés de mostrar um personagem e pedir para você tentar acertar nos comentários Eu vou pedir para vocês comentarem qual personagem ou qual desenho vocês mais gostam Que eu vou estar deixando o coração nos comentários de vocês também Então comenta aqui embaixo, aproveita também e me segue lá no Instagram Arroba Kassiutes e me vir por DM qual historinha você mais gosta Quem sabe não conseguimos estar reagindo juntos E agora sem mais enrolações, bora para a história de hoje que é Até que você me ame Essa historinha ela foi criada pela Naomi Kan Okun Não sei como é que se fala Desculpa se eu estiver falando errado Link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam também outros trabalhos que ela faz Agora vamos contar até 3 e começarmos juntas É 1, é 2, é 3 e começou Produzido por Naomi Kan Inspirado em Você não me ama como ela de Yumi Kan Que legal Eu acho que eu não vou assistir nem essa inspiração gente Até que você me ame Vou assistir depois hein Oi, me chamo Naomi e eu tenho 15 anos E provavelmente você já deve ter percebido que eu gosto do menino ao meu lado Apesar de que ele nem sabe da minha existência Eita O nome dele é Hayato E também ele tem 15 anos Mas já se falamos algumas vezes Ele ainda não sabe quem eu sou Então é provavelmente amor à primeira vista Eita Será E eu realmente já pensei em me declarar para uma pessoa Que mal me conhece Mas minhas amigas sempre falam que não tem muitas capacidades De ele estar me aceitando Porque ele nunca gostou de ninguém Eita Será mesmo gente Eu acho que não hein Bora ver Enfim Fique com a minha história Bora que bora Ih, peraí Ele viu ela Oi, oi Oi, hein Pra onde ela tá indo? O que queria me falar mãe? É que Fala logo que ela vai ser prometida pro Ellie Você vai me permitir isso mãe? Não posso fazer nada Naomi Você será prometido É o menino Tinha esquecido que o nome dele era Ellie É Ellie o nome dele? Agora eu fiquei confusa Hoje você vai conhecer o seu prometido, querida Então vá se vestir para agradá-lo Ai, credo Ser prometida pra alguém que você nem conhece, gente Deve ser bizarro Enfim Já sei Esqueci de tirar o óculos Ai, que bonitinha Ela ficou de gnomo O kimono Ai, agora eu não sei como é que você fala Tenho um probleminha, gente Com nomes Olá, Hayatukan Você já o conhecia, querida? Ai, é ele mesmo, gente Somos da mesma escola Que educada e linda Arigatou, senhora Ivelize Não estou entendendo nada Vamos deixá-los sozinhos Acho que algumas palavras em japonês, né, gente? Me ajudem nos comentários Com isso Olha, sem querer te deixar mal Mas não quero que isso acabe clichê Eu não amo ninguém Nem vou amar Você deve estar me odiando por isso Mas me desculpa por te atrapalhar Tadinha Ai, gente Não chore, Naomi Kahn Kum Não sei Vou chamar sua de Naomi Parece que estão se dando bem Na verdade ele foi abraçar ela, gente E não se preocupe com ela, querida Ela é um Oni diferente Qualquer coisa ela paga Para descansar a energia Mas ela é um Oni Ela come humanos, não? Mas é claro que não Acho que você nunca viu Mas Nizuku Kamado é uma Oni Eis que Peraí Apareceu uma mensagem aqui embaixo Que eu não entendi o que era Eis que a pessoa Assiste Kimetsu no Yaba Demais Gente Eu estou meia viajando nisso Me ajudando nos comentários E nunca feriu nenhum humano Durma aqui Já que Naomi já está em seus braços Mesmo que ela tenha acordado Há pouco tempo Ela só vai acordar amanhã Ok, então No dia seguinte Um tempo antes de ir à escola Eita Acordou? O que faz aqui, Hayato? Você não se lembra do que aconteceu? Ah, não? Na escola Ei Naomi, vem aqui Fala Acho que gosto do Hayato E como você está próxima dele Queria que você me ajudasse Olha, eu não posso fazer nada Se gosta dele Me desculpa, Hannah Ih, gente Petecou tudo Você quase me derrubou, sabia? Eita Por que parou? Eu sei que você me odeia Eu sei que não quer casar Eu sei que isso é um pesadelo Para você Mas por favor Me entenda Você disse que isso é um pesadelo Para mim Então isso não é horrível Para você? Então você quer se casar comigo? Você não queria entender O que realmente eu quis dizer Eita, gente Depois que nossos pais descobriram Nossa briga Eles fizeram de tudo Para que ficássemos Um pouco mais próximos E até que Deu certo Eita Olha Voltaram Começando a ser amigos Parece que tem Um clima rolando aí, gente É Eu acho que isso Vai acabar dando Um inamoro, hein Onde ele está? Cadê ela? Niga Tua Senpai Antes que você vá Quero que saiba Que eu gosto de você Ih, ela viu Não sinto mesmo, Hana Ela só viu a parte Que a menina disse, gente A Hana Ela não viu a parte Que ele falou Pare com esse casamento Por favor Eu lhe imploro Naomi Eita Calma Naomi O que foi isso aqui? Hiro Sim Sou eu Mana Eita Eu e Hayato Ficamos duas semanas Sem se falar Mas eu não estava Mais preocupada Porque tinha meu irmão Ao meu lado Eita Gente Nem saber que ela Tinha um irmão Filha Sobre o seu prometido Eles não quebraram Um acordo? Mas eu não quero Me casar com ele Peraí Peraí se do meu É o Hayato Ou o Hiro Hoje eles parecem Pra caramba Mas mesmo sabendo disso Eu vim O que faz aqui? Você pensa que eu gosto Da Hana? Bem Eu não lhe culpo por isso Afinal Ela estava se declarando Apenas isso Sei que me odeia Agora Mas Eu vou continuar Até você Me amar Ih Pera O amor tem seu tempo E seu escolhido Muitas vezes É difícil De lidar com ele Porque muitos Irão desistir De você Outros Irão continuar Persistindo Pelo seu amor Até que você Ame essa pessoa Mesmo sabendo O sentimento Que você tem Por ela Seja lá Tristeza Ou raiva E você também Não deve desistir Continue a persistir Mesmo que isso Cause algumas feridas Em você Eita gente Olha O jogo meu Que virou Tô aqui pensando O jogo meu Que deu uma viradinha Porque era ele Que dizia Não amar ninguém Esse é o verdadeiro Significado De Até que você Me ame E foi com esse Significado Que eu cheguei Onde queria Uou Me casei Caraca Ele realmente Faz ela gostar dele Me formei E fui direto Trabalhar Ela virou Farmacêutica Comecei a formar Uma família E tive A pequena Yumi Ai que bonitinha Ela pequenininha Nossa Ah muito Fofinha Gente Olha o Tomazinho Dizio Eita De minha Cora Ó Sim Muito Fofinho Meus amigos Enfim Gostei bastante Da história Espero que vocês Tenham gostado Também O jogo meu Que virou Ele que no começo Dizia não amar ninguém Que não sei o que E no final Ela tava muito chateada Com ele Achando que ele Tava interessado Pela Hannah Também E ai ele Falou pra ela Que ele iria Continuar tentando Até que ela Amasse ele Também Sendo que ela Amava ele No inicio Então enfim Porque ela ficou Maguada Ela meio que Parou de amar ele Mas no final Ficaram juntos Tiveram a família Uma baby Linda E o homem Ficou muito bonitinho Enfim Gente Espero que vocês Tenham gostado Deixem o like Compartilhem com seus amigos Muitíssimo Obrigado a todos Fiquem assistindo até aqui E até o próximo vídeo Fui